Olá, tudo bem? Eu hoje estou aqui com o cabelo 100% natural, ele ainda está meio molhado eu sempre costumo dar uma enrolada no meu cabelo, como eu já fiz vídeo aqui mostrando eu deixo ele chegar no ponto que ele está agora, que não está bem seco, ele está meio úmido ainda eu enrolo ele ou com um rolinho ou com um anelzinho, com o próprio dedo e seguro ali com um grampinho e deixo uma meia hora, depois eu tiro e assim é normalmente o jeito que eu arrumo meu cabelo até mesmo para ficar em casa que eu não gosto de ficar com ele feio nem para mim mas eu não costumo secar meu cabelo com secador, não tenho o costume de usar chapinha quando eu seco com secador, que nem essa semana eu fiz um vídeo aí dessumando a raiz vocês podem notar que eu só sequei com a raquete, aquela escova raquete, né? e o meu cabelo fica lisinho, lisinho, porque o máximo que ele tem de ondulação é esse aqui que vocês estão vendo ele fica levemente bagunçado assim e eu trouxe ele assim hoje para esse vídeo, porque o assunto que eu vou trazer hoje é muito importante muito importante que você preste bem atenção, você que gosta de fazer escova progressiva você que é cabeleireiro, cabeleireira iniciante, que tem visto uns resultados ruins nos cabelos depois da progressiva então hoje eu vou deixar alguns detalhes para você, algumas informações, se é que você ainda não sabe, tá bom? é uma conversa bem informal, um bate-papo que eu vou ter agora com você eu tenho uma progressiva aqui que eu uso da Myribel, é uma escova boa, ela é sem formal escova boa não exige, né gente? É química e a minha opinião, não sei a sua que é cabeleireiro, não sei a minha opinião é que a pior coisa que já inventaram para cabelos foi a tal da progressiva, viu? é danada, ela tem um, ela cria uma ilusão na mente das pessoas que ela hidrata o cabelo, que ela trata o cabelo e aí os fabricantes mudam o nome de escova progressiva para alinhamento dos fios, para botox, para isso, para aquilo e na verdade tudo a mesma coisa, então fica difícil da gente saber se você está comprando uma progressiva ou não e nessa ilusão as pessoas vão estragando seu cabelinho as escovas progressivas, as primeiras que saíram, eram a base de formol aí depois a Anvisa proibiu o uso do formol e ela estava certíssima porque o formol causou muitos danos à saúde dos cabeleireiros especialmente dos cabeleireiros, não tanto das clientes que iam fazer a progressiva porque elas ficavam pouco tempo em contato com o produto agora o cabeleireiro, eu cheguei a fazer 3, 4 progressivas num dia e eu ainda acrescentava um pouquinho do produto por fora porque no início a gente fazia isso, acho que todo mundo fez porque dava um resultado magnífico realmente dava resultado, deixava os cabelos lisos crespos para lisos, só que eu fui parar no hospital gritando de dor gritando, vomitando, fazia 3 dias que eu estava vomitando tudo que eu comia, dor, dor dentro da barriga, sei lá o que era, onde era que doía mas era uma dor muito forte abdominal e muitas náuseas, muita dor de cabeça eu comecei chorando, chorando a minha mãe morava comigo naquela época, ela ficou muito assustada porque eu chorava dia e noite foi uns 3 dias assim, até que no último dia eu gritava de dor e aí eu acabei no hospital eles estavam a ponto de fazer uma cirurgia, não sei de em que em mim enquanto eu fui atendida por um outro médico e esse médico resolveu perguntar o que eu fazia eu disse que eu era cabeleireira, ele disse você faz progressivo conformal? Sim você está intoxicada e aí ele fez o tratamento e eu fiquei boa só que dali pra frente eu tinha colocado uma regra na minha vida que eu só ia fazer uma ou duas progressivas por semana e olha lá e foi o que eu fui fazendo até que a Anvisa proibiu aí veio uma remessa muito grande uma gama de marcas e coisas e tal de alinhamentos e de escova disso e escova daquilo e coisa e tal todas sem formal, até umas diziam que era sem mas tinha, que se tinha cheiro é pro que tinha hoje elas não tem mais, então realmente não tem e cada fabricante usa um ativo então não dá pra falar assim aqui de ativos em geral mas falando em geral é que as progressivas sem formal elas amarelam muito o cabelo loiro despigmentam muito um cabelo preto, um cabelo vermelho modifica a cor totalmente todas, todas e não tem jeito gente porque quando nós fizemos uma progressiva nós usamos, além do produto, aquele ativo do produto a chapinha que também desbota muito qualquer tom artificial ou não por exemplo, quando você deixa um cabelo chumbado ou você entrou na piscina e o cabelo ficou esverdeado você tem como tirar esse produto com a chapinha se você for ficar passando a chapinha ali vai queimar seu cabelo né mas vai retirar aquele tom então a chapinha já em si faz isso mas o ativo vai sim desbotar e vai também estragar muito o cabelo então se você tem um cabelo preto e você faz uma progressiva sem formal você vai ficar com o cabelo castanha avermelhado e vai revelar o fundo avermelhado e vai ficar assim se você tiver um cabelo vermelho você tá lá com um vermelho intenso ou um marsala você vai fazer uma escova progressiva sem formal seu cabelo vai desbotar o vermelho vai ficar cobre o marsala vai ficar lá um cobre laranja meio rosado e assim por diante se você tiver um cabelo loiro da cor do meu por exemplo vai ficar super amarelo se você tiver com platinado e adora acha linda a cor do seu cabelo minha filha nem passe perto de uma escova progressiva sem formal principalmente tá e eu não estou aqui dizendo que é pra você usar com formal porque a Anvisa proibiu né agora eu tô só dizendo o que que tá acontecendo com as escovas progressivas se você tem cabelo grisalho e você quer fazer uma progressiva sem formal você vai ficar com o cabelo amarelo ou ovo todo manchado ainda por cima né porque vai depender da onde ainda tem algum pigmento natural e onde não tem aquela coisa toda viu então olha é uma alerta não tô contra nenhum fabricante nem nada só que assim ó fique ciente de que o tom do seu cabelo vai mudar e quando nós fizemos uma progressiva você vai selar a cutícula então por isso que dá aquele acabamento lisinho no dia tu faz assim fica aquele brilho aquela coisa linda porque tá selado por alguns dias ou meses você não vai conseguir mudar o tom desse cabelo você vai tonalizar tonalizar e na próxima lavagem sai tudo por quê? porque você não conseguiu colocar dentro do fio porque tá selado tá então só depois que nem o meu agora como eu já faço aqui faz uns 3 meses eu acho que eu fiz a progressiva saiu então ele voltou a ondular um pouquinho que é assim o meu cabelo natural ele é levemente ondulado quando ele começar a sair que ele for novamente ondulando etc as escamas vão abrindo 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 e o seu cabelo começa a quebrar quebrar e quebrar especialmente nas pontas existem cabelos que não vão amarelar existem cabelos que não vão ficar feios tá? não tô falando que são todos mas a maioria sim ou onde você fez muito uso de químicas antes então eu tenho a escola progressiva da Maribel que é maravilhosa entre aspas e eu inventei de querer fazer no meu cabelo um dia aí que eu ia viajar e eu não queria ficar com o cabelo assim que tá aqui na frente das câmeras e nem fica feio né gente mas eu sei lá dá uma bobice como diz o outro né na gente e eu fiz essa progressiva gente eu nunca falei aqui em vídeo eu já fiz né faço 3 vídeos por semana eu nunca comentei isso aqui pra vocês porque eu deixei pra um vídeo específico mas os primeiros dias eu chorei várias vezes várias vezes porque o meu cabelo ficou amarelo povo e ele tava uma cor coisa mais linda a última vez que eu tonalizei foi quando eu fiz o vídeo aí esfumando a raiz já deve fazer uns 15 dias ou mais ou 20 dias por aí e eu não tô tonalizando eu tô deixando ele bem natural tô hidratando desde que eu fiz a progressiva eu tô hidratando cada vez que eu lavo eu faço uma vez com nutrição outra vez com restauração e assim vai indo sabe eu tô fazendo sempre sempre tô fazendo também uma vez por semana o uso do vinagre de maçã comprei um vinagre de maçã bem caro pra ser melhor pra nem aproveitar mais os nutrientes da maçã tenho comido uma maçã por dia porque a maçã ajuda muito então o meu cabelo tá se recuperando mas as pontas dele estão terríveis meu cabelo sempre foi bem tratado e é tudo por causa dessa progressiva então tá então fica o alerta tá então se você fez progressiva tanto em cabelo grisalho como em cabelo loiro mesmo que você use progressiva específica para cabelos loiros e ela amarelou o seu cabelo saiba que você vai ter que ficar por um bom tempo com esse amarelo mesmo que você tonalize na próxima lavagem vai sair tudo porque não consegue entrar dentro do fio e aí só vai começar a pegar quando voltar a natural o cabelo abrindo as escamas novamente aí sim você começa a colocar o tonalizante e fica por mais tempo tá bom muita hidratação muito carinho com o cabelo lave sempre duas vezes com shampoo próprio pra ter o tipo de cabelo hidrata variando sempre o tipo de hidratação que você está fazendo cria um cronograma pra fazer o seu cabelo até que você recupere e depois esqueça não faça mais progressiva porque não adianta a gente querer ter cabelo lisinho porque gente não vale a pena tá tudo de bom pra você Deus te abençoe e até o próximo vídeo